Em primeiro lugar eu peço, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário aqui direto do lixão, do buracão da Vila Belém, Cafelândia, direto para vocês, mostrando que Cafelândia não recicla, Cafelândia não está na frente, pelo contrário, está em último lugar em matéria de reciclar. Cafelândia não está em último lugar por causa da gente, por causa de nós recicladores, que todo dia de manhã estamos reciclando, as pessoas estão dormindo 8 horas da manhã, está 7 horas da manhã, o reciclador é 4 e meia, 5 horas da manhã, ele está acordado. E a gente vem reciclar tanto aqui como em outros locais, eu não estou tão atuante, na verdade eu estou atuante em todos os locais. Então aqui pessoal, a área aqui é pneu pessoal, se eu pudesse agora, se eu pudesse agora, eu resgatava esses 8 pneus, 9, 10 pneus, para fazer vaso. Quem puder estar me ajudando a entrar com o projeto, ainda essa semana agora, esse mês, dos vasos, das lixeiras feitas com pneu, copia! Entre em contato comigo, se não, copia! Entendeu? Agora eu peço para vocês, o que eu falo? Não pode é esses pneus adentrarem para dentro do buracão. Esse plástico, que pode ser reciclável, isso aqui já é meu agora, isso aqui já vai agora para a minha recicla, isso aqui vai para a minha recicla, isso aqui é eu que estou reciclando, isso aqui é eu que estou reciclando, olha aí, é lixo industrial, não tem problema. Isso aqui eu estou juntando ráfia, eu estou juntando ráfia agora, certo? Está aí, está aí, depois eu pego o restante, deixa aí, está até desfiando a cordinha, que beleza, novo, certo pessoal? É reciclar em Cafelândia, é reciclar, então o que eu falo para vocês, o que isso está ocasionando no lençol freático, toda chuva, toda água desce nesse buracão, pode ter certeza, e eu provo para os senhores a erosão que eu tinha falado, continua, é lógico, é óbvio, está bom? A erosão está aí, que eu tinha falado para os senhores, nem vou chegar muito perto, pode ser perigoso, essa erosão, olha a rachadura aí, olha aí, acompanhe, vai ser um vídeo talvez longo de oito minutos, está vendo? Aí, olha aí, eu não sou, meu canal não tem demagogia, não tem conversa fiada, não tem enrolação, não tem live que fala mal dos pião, não, aqui eu estou falando para vocês, pessoal, é a Rádio Povão mesmo, tá bom? Pode ser, pode ser Rádio Povão, Rádio Povão, mas a gente é recicla, e já está cansado de ver esse lixão aqui, eu mesmo estou fazendo vídeo, daqui a pouco já vou sair daqui, pessoal, eu estou de máscara, por quê? Porque o cheiro, os gases que sobem agora, por essa hora, não conseguem ver a olho nu, mas quando for de manhã, amanhã, nesse mesmo horário, se Deus permitir que assim seja, nesse mesmo horário que Deus permitir que assim seja, eu estarei aqui fazendo um vídeo para os senhores, para os senhores verem o vapor, para os senhores verem o vapor que sobe aqui desse lixão, que é ao lado das residências, é ao lado das residências que tinham prometido fechar, e meu canal vai cobrar. Tá feito aí, hein? Hã? Tá feito aí. Ó, o senhor está falando aqui, não vou filmar ele, ó, pode filmar ou não? Pode. Ó aqui, ó, vou filmar o senhor aqui, ó, pode falar, senhor. O negócio está feio aí, tem que tirar as erros aí, hein? Morador aí, ó, muito obrigado, senhor, bom dia, uma boa noite para a família, É problema de saúde pública, amor, só estou fazendo um vídeo para o Facebook, César Teixeira Teixeira, canal das cadeiras de varanda, se inscreve, é o Márcio, satisfação conhecer você, vou marcar você na publicação. Pessoal, então eu vou estar encerrando o vídeo para os senhores verem, é pneu, é de tudo, gente, a nova prefeitura tem que acatar a nossa reivindicação, a reivindicação do meu canal, do canal de utilidades, eu estou pedindo pelos moradores, eu estou pedindo por nós e pelos recicladores, para fazer, para tampar esse lixão, fazer uma reciclagem e a cooperativa, não é lá na beira do rio, não, cooperativa na beira do rio, não, cooperativa faz aqui, ó, faz aqui, ó, aqui é onde muita pessoa derramou sangue e suor trabalhando aqui, ó, pegando reciclagem. Muito obrigado a todos vocês, finalizando, e Cafelândia abaixo, e aqui o lixão que é ao lado das casas, eu não vou filmar para o lado de lá agora, filmei porque o senhor estava ali, a menos de 30 metros das residências e das casas da Vila Belém, isso aí é um desaforo e é um caso de saúde pública. filmar o último gavião lá embaixo, vai passar lá embaixo, aí, ó.